Então, tudo aquilo que você vive hoje e que você gera de resultado é porque você aprendeu. Não é porque você é assim. Ai, porque pau que nasce torto, nunca se endireita. Isso é uma crença, uma crença babaca. Desculpa falar aqui, mas uma crença babaca. Não é uma crença verdadeira, é algo que você colocou pra você. E se você acredita que ninguém muda, porque pau que nasce torto, nunca se endireita, a pergunta é, por que você está esperando que o outro mude pra ser melhor? Se você já acredita que ninguém muda, ah, mas eu não mudo, ninguém muda. Então, caramba, ferrou. Porque ninguém vai mudar nada. Primeiro passo é, bote na sua cabeça que a crença de que as pessoas podem mudar é verdadeira, profunda e rápida. Porque se você tem uma crença que ninguém muda, você acabou de se auto-sabotar e se auto-condenar. Você acabou de dizer pra você o seguinte, se ninguém muda, eu também não mudo. Então, eu estou condenado. Olha o peso dessa palavra. Primeira crença que você tem que começar a repetir todo dia pra você. Todo mundo pode mudar a partir do momento que eu decido. E isso é lindo. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Obrigado.